Rony Pereira da Silva foi apresentado pela polícia militar na seccional da Folha 30 na manhã desta terça-feira Ele é acusado de arrombar um estabelecimento comercial na Folha 12, utilizando esta barra de ferro Do local, o acusado só não levou nada porque acabou dormindo na hora em que cometia o crime Eu estava indo de manhã cedo deixar meus filhos no colégio, quando o pessoal do comércio lá me chamou Dizendo que o comércio tinha sido arrombado e que o elemento que tinha arrombado o comércio se encontrava dormindo na porta do comércio com ferro Daí eu fui lá, segurei o mesmo, mas só que devido ele não ter entrado no comércio e não ter levado nada O dono do comércio não quis proceder, daí foi liberado mesmo lá no local Quando foi depois que eu já estava saindo de casa para ir para o serviço, eu encontrei o mesmo indivíduo já empurrando uma moto Na rua da minha residência lá, da minha casa Daí eu fiz uma nova abordagem lá no mesmo, eu mesmo se encontrava sem nenhum documento do veículo Daí foi acionada uma viatura para poder dar o apoio e trazer aqui na delegacia para fazer os procedimentos Rony já é um velho conhecido da polícia Arrombou vários comércios, aqui na delegacia deve ter muitas queixas já dele aí A gente vai ver se faz o procedimento tudo correto aí para ver se ele, dessa vez se ele fica preso O menino tem que passar demais Quanto ao arrombamento desta terça-feira, ele assume o que fez Ah, me pegaram o fragante Teve bem como fugir